Quem passou pela rodoviária de Goiânia nesta quinta-feira foi recepcionado assim, com música boa. Licor de pequi com chocolate e doce caseiro. Muito bom, muito gostoso, é uma delícia, eu até vou provar de novo. Hum, o sabor de Goiás é pão demais da conta, sabor goiano, muito bom. Que coisa boa! Estudantes de turismo do Instituto Federal Goiano distribuíram panfletos informativos e simpatia para quem desembarcava. As poucas vezes que eu vim aqui foi muito bem recebida pelos goianos daqui de Goiânia. O evento montado no meio da rodoviária foi para comemorar o Dia Mundial do Turismo e lançar a nova marca criada pela Agência Goiana de Turismo e Lazer, a marca Goiânia Pulsa. A questão da marca sempre é fixar, fazer, replicar essas questões, é chamar atenção para esse turismo da nossa capital, para o nosso estado. A rodoviária de Goiânia é a principal porta de entrada para o turista que chega à capital. Por dia passam por aqui cerca de 8 mil pessoas e mais ou menos 2 mil procuram aqui o centro de atendimento ao turista, neste balcão. Poliana, que tipo de ajuda que esse pessoal consegue aqui? Aqui a gente tem uma equipe preparada para atender o turista que chega à nossa capital em busca de informação, onde hospedar, qual é a forma de transporte para chegar melhor no local, roteiros turísticos disponibilizados com informações precisas, telefone, horário de funcionamento. Então esse centro aqui é especialmente para atender o pessoal que chega e receber bem, com carinho, com hospitalidade. Muitas dessas dúvidas podem ser esclarecidas pelas redes sociais no perfil Goiânia Pulsa. O turista tem acesso a roteiros gastronômicos, áreas públicas de lazer, a arte, entre vários outros atrativos da capital. E quando este caro passeio por aqui, certamente vai ser bem recepcionado. Isso é do goiano, receber com mesa cheia, com alegria, com essa diversidade grande que Goiás tem na gastronomia, no seu potencial turístico, isso é fantástico, é muito bom.